Então, vocês não tem que pensar, claro, um time tem que ganhar, o veterano quer ganhar, o cruzeiro quer ganhar, mas pense amanhã, vocês vão voltar novamente, já é uma fase eliminatória, qualquer situação que vocês fizerem, pode ser punido e ficar de fora. Então, vamos jogar com respeito, com a sua saudade, respeite a equipe do veterano, veterano respeite, porque vocês hoje estão aqui, hoje ele está ali, mas amanhã vocês podem estar junto até mais tarde, e a gente, nosso trabalho aqui, vai fazer primeiramente para Deus, fazer o nosso trabalho, somos homens e seres humanos que aqui viemos para fazer o nosso trabalho, não somos perfeitos nenhum de vocês, então, respeite, você irá lá fora, aqui é dentro de campo, é eu, você e meus assistentes, beleza? Deus abençoei, vamos lá, preto, 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 do lado, beleza? Deus abençoei, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.